Fábio Lelis, hoje pela primeira vez no Mulher.com. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigada. Que essa participação te traga muitos bons sabores durante o ano de 2012. Com certeza. Obrigada pela presença. Muito obrigado por vir. Fábio, adorei a sugestão, porque massa sempre é bom, né? Sem dúvida. E aí o molho caprichado com frutos do mar, impossível resistir. Ah, e agora com esse tempinho quentinho ajuda bastante também. Preciso ter um dia de domingo com a família. Pode estar na piscina, pode estar no sítio, pode estar em casa mesmo. Obrigado. Então, o fruto do mar sempre foi bem-vindo. Dorei, ó, vou trocar de lado, assim você fica mais à vontade. E o que você sugere para compor o nosso prato? Bem, na realidade, uma massa com frutos do mar, ela pode ser servida tanto de dia quanto de noite. Tá. Sempre é bom comprar um vinho branco, entendeu? Obviamente, para as crianças, assim, um suquinho... Um suquinho natural. Um suquinho natural, tá? E não tem muito ao que dizer. Massa com frutos do mar é frutos do mar ou um peixinho grelhado no máximo para acompanhar. Perfeito. Perfeito? E aí você sugere, nós temos ali camarão. Nós temos aqui os ingredientes, vamos ter camarão, alho, orégano, manteiga, sal sempre a gosto, né? Salsinha, vongole e marisco, tá? Os tomates, nós vamos compor o molho a partir disso. Perfeito. A nossa massa é o macalu, tá? Que é uma massa tradicional do nosso restaurante, que ela é feita com frutos do mar, lula, camarão e vongole. Recheio dela, tá? Que vai compor todo esse prato que fica maravilhoso no final. Adorei. Apesar que a minha mesa está maravilhoso é você. Vamos começar colocando a massa para esquentar aqui. Vamos deixar todo mundo em casa com vontade, Fábio. A massa é super fácil de se fazer e algumas dicas que eu vou dar para facilitar muito tanto para o papai ou para a mamãe que gosta de cozinhar nos finais de semana. Uma coisa que eu já fiz aqui, todos esses meus ingredientes são pré-cozidos. Alho, o camarão, o vongole, estão todos pré-cozidos. Então, isso também para quem vai fazer em casa, pode cozinhar um dia antes do preparo, convida os amigos e na hora que está mais fácil de ser feito tudo. Obrigado. Tá? O tomate, eu trouxe tomate fresco aqui, mas na realidade eu trouxe ele já aqui picadinho também e cozido. O que a gente faria em casa? Você pega o tomate, corta aqui pela metade, aqui nas duas pontas, põe ele para ferver na água fervente. Dez segundos você já tira a pele dele. Então, aquele molho de tomate com as pelinhas saindo, sabe? Legal. Então, eu faço um X aqui, um corte. Faz um X. Formato de X. Dez segundos. E coloco para ferver. Você deixar ele para ferver, dez, quinze segundos no máximo, você vai ver que a pele já solta. Você já tirou e puxa com a mão mesmo a pele. E você pica depois ali. Tá bom. Sem semente, sem a pele. Isso. Então, vamos começar? Então, tá aqui. Vamos pegar o azeite. Untar aqui a frigideira com bastante azeite, que tem bastante tomate. Colocar o alho e refogar o alho. Bastante alho, porque o molho italiano pede isso. Deixar se esquentar um pouquinho a frigideira. Segundos. Ah, outra dica que eu trouxe aqui também, é essa panelinha de molhinho aqui. O que é isso daqui? O molho, quando você estiver fazendo ele em casa, naturalmente ele pode secar. Se secar, é bom você ter na mão um pouquinho de molho. Pode ser um starch de tomate, qualquer um que você tiver de gosto. Ou geralmente em casa você guarda aqueles molhos em casa que sobrem de alguma coisa. Certo? Então, para quem guarda um pouquinho de molhinho, só para botar caso seque. Pode ser que não seque aqui, por causa do tempo que nós temos. E pode ser que na residência da pessoa seque, então tem um pouquinho. Se secar o molho, coloca um pouquinho. Exatamente. Levemente a gente adora. Por enquanto, então, o azeite e o alho na panela. E a nossa massa também já está. A gente já vem com tomate, tá? Para 500 gramas de massa, mais ou menos 5 a 6 tomates, né? 5 a 6 tomates. Na realidade, se o tomate for grande, tá? De 4 a 5. Tomate pequeno, de 5 a 6. Tá. Tá? Como você pode ver, o tomate, quando ele passar para aquele pré-fervura que eu falei para vocês no início do programa, que a gente corta eles no meio, ele já fica meio que derretido, tá vendo? Ele já vai entrar na frigideira já se derretendo. Tá? Isso facilita também na hora de você fazer o molho. Então, deixa alguns segundos aqui, super rápido. A gente já pode colocar também manteiga para ela já ir entrando no gosto. Uma colher de sopa grande de manteiga, tá? Sem sal. E agora a fervura pura. De 5 a 6 tomates, se for, né, o tomate aí médio. Médio ou grande, né? Médio ou grande. O azeite e o alho foram bem picadinhos. No começo e agora você acrescentou uma colher da manteiga. Da manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. A gente vai deixar fervurar um pouquinho só. Ali na água que você colocou a massa, você colocou alguma coisa nessa água ou não? Nada. As pessoas têm maneiras de colocar achando que vai fazer alguma diferença, azeite, colocar sal em massa. Às vezes até sal. É desnecessário, tá? Nós, num restaurante, por exemplo, não utilizamos nem sal e nem muito menos azeite na água de fervura de massa. É só a água que colocou a massa. Exatamente. Começou a ferventar aqui, você já entra com o orégano. E o cheiro vai começar a predominar aqui dentro, já já. Aquele cheirinho de molho de tomate italiano, da mama. Ó, lembra o que eu disse? Que o molho, ele tende a secar, perfeito? Particularmente, se fosse fazer pra mim, como em casa, eu deixaria ele mais sequinho, porque eu não gosto de molhos muito de uns suculentos, tá? Mas como todo mundo tem por hábito deixar o molho, teoricamente, mais surtido, então vem com a nossa dica de colocar um pouquinho de molho. Pode ser o extrato. Pode ser o extrato. Mesmo o molho que ela fez e sobrou um pouquinho, tá lá guardado. Exatamente. Na geladeira, ela aproveita. E daí ele vai ficar mais sutil. Na geladeira, se ela não tiver molho em casa, pode ficar também simplesmente o tomate, por meia xicarazinha de água, um pouquinho de sal e um pouquinho de alho, batendo no liquidificador. Legal. Tá? Então, como vemos aqui, o molho já tá tomando corpo já. É bem rápido, tá? Hum, cheirinho bom. Cheirinho bom. Sal sempre a gosto. Há duas pitadinhas de sal aqui. Agora a hora em desfruço do mar, ela também é importante. Assim que o molho começar a ficar pronto, a gente não pode esquecer que a lula, como ela é mais resistente, embora esteja até cozida, ela vai primeiro no molho. Sempre a lula em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Porque senão ela tende a derreter os outros ingredientes do que deixar por último. Tá. Tá? Vamos deixar pra alguns minutinhos aqui. Na verdade, só pra ganhar um gostinho. Fervura dos ingredientes, tá? Geralmente ninguém usa nada. Gente, não usamos nada, mas a gente gosta de pôr um pouquinho de limão, gosta de pôr um pouquinho de azeite, pra ganhar um pouquinho de gosto a mais. Não tem problema nenhum, também não vai alterar o sabor aqui no final. Colocamos, nós vamos ver com marisco e com vonga. Nessa fase aqui, a gente pode ver que tá bem rápido, né? E é rápido de fazer mesmo em casa, porque ele vai ficar prontinho aqui. Então, vemos... E tudo como você comentou antes, você já... Já está pré-cozido e tudo mais. Então... Já está pré-cozido, né? Os quilos do... Exatamente. Então, o vonga, vamos dar uma mexida, né? Lulas, vongoli, mariscos, camarão. Isso. Marisco. São as sugestões, se você de casa, de repente, pode colocar algo que desejar ou retirar algo. Olha, tem gente que gosta muito daquele da gostinha, né? Não altera o sabor, acho que até... Nunca vou dizer... Incrementa o sabor. Ou colocar os mariscos com casca também, pra ficar mais bonito, na hora de apresentação do prato, também pode ser colocado. Sem problema nenhum. Por último, dos frutos de tomate, vai colocar o camarão. Tá bonito, não, Fábio? Camarões grandes, né? Pessoal, aqui nos bastidores, antes da gente iniciar o programa, já estava todo mundo de olho. Camarão. Olha, e por último, nós vamos colocar a salsinha. Vamos untar um pouquinho mais com azeite. Pegar sabor. Mais uma mexida. E agora a gente deixa um pouquinho, né? Deixa um pouquinho, um minuto, dois minutos. Encontra isso é o tempo que eu vou levar aqui rapidinho pra escorrer essa massa. E com uma sugestão do quadro, bom sabor, com massa pra você de casa e molho com frutos do mar. Inclusive você pode aproveitar essa dica pro próximo domingo, pro fim de semana, que já está batendo a nossa porta. E vamos colocar agora a massa aqui. Hum, gente, o cheirinho tá bom demais. Hum, tá bom demais. O Fábio tava até brincando com a equipe, né, Fábio, antes de começar. Ih, o pessoal já almoçou. Não tem problema, mesmo que almoçou, a gente come mais uma vez, hein, Fábio? Aqui. O problema não vai ser esse. Esse não é o problema. Esse tempo que a gente demorou de fazer o molho aqui é exatamente o tempo que você vai demorar pra fazer ali em casa também, tá? Obrigada. É super rápido, principalmente se os ingredientes estiverem todos pré-cozidos, igual esses daqui estão todos pré-cozidos. Que foi uma dica que você falou, se a pessoa tá preparando o almoço especial, mesmo o jantar, né? Não acho mais fácil. Deixa pré-cozido já no dia anterior, ou cedinho, e aí à noite, no jantar, ou no almoço. Pra comer no outro dia, se você vai fazer isso tudo na hora, você perde muito tempo depois pra conversar com os amigos, pra você fazer. Deixa tudo pré-cozido. É mais fácil, tá? Dorei.